Abertura Olha, no meu entendimento, deveria parar com aquilo Que não dá em nada O máximo que pode acontecer é tomar um gol Porque não liga o ataque, a bola, quando ele chuta Aquela saída de bola, o adversário vem No meu entendimento, o Rogério Senna Está se equivocando com relação a essa saída do Felipe Ah, mas vai ganhar, vai lá no meio campo para jogar E quando o contra-ataque acontece Ia tomando de novo, você está certo, ia tomando o gol de novo Lembra daquele gol do Juninho? Não foi só aquele gol do Juninho, não Aconteceu também, diante do São Paulo, na Arena Castanão Então saída equivocada do goleiro Felipe Alves É um bom goleiro, sai jogando com os pés Mas no meu entendimento, não está dando certo, passa adiante Muito bem, muito obrigado Alex Por girar o dedo da próxima vez, aponte o 5 Dedo do Treibala e o 5, está com a razão Alcene quer fazer do jogador a imagem dele, semelhança Ele jogava, o São Paulo era diferente Ele podia saber, ele tinha reflexo na hora de voltar É diferente, você quer fazer do Felipe Que ele sai a uma, duas vezes Mas saiu o tempo todo, uma gol Do Juninho em Chorão, ele tomou um gol Culpa dele e do outro Lá no meio de campo, você atrasa a bola no meio de campo? Ah meu Deus do céu, e ele fora da área Deu no que deu Muito obrigado Alex, foi boa a tua intervenção E ótima a opinião do Renilson Tem que ir mais moderadamente Até porque ele não é o Sene E o Sene não é ele Olha que coisa, meu Deus Aqui é canal 5 É, bravo hoje, irmão Estou brabíssimo Aqui é canal 5 TVC, você aqui, Rádio Povo e CBN AM1010 Mas eu me acalmo já Quando terminar o programa Eu vou direto daqui Alô, alô, prefeito Alô, alô, grande prefeito Assilon Está entre os três Para mim é um milhão Aí em A cidade de Eusébio Começa que é um nome muito bonito É Eusébio Eu gosto de nomes diferenciados Eusébio Benjamim Olha como Benjamim é um nome lindo Diferente, é ou não é? E assim por diante Mas nada conta nome de ninguém não Até porque o meu próprio Etc e tal Mas vamos lá Mas daqui eu vou sair Para relaxar Eu vou direto para o Eusébio Eu, Júlia Xerim Que é o último dia das férias dela Ela vai comigo Passar tarde toda no Eusébio Quero andar de ônibus De graça Olha aí De graça lá Pode Não tem trocador Senta de graça Não paga Meu Deus do céu É para lá que eu vou Para o Eusébio E o prefeito Ele não dorme Cinco da manhã Está fazendo parto De graça também Ainda ontem Houve uma senhora aqui Para agradecer Que é verdade Teve três filhas Para o quarto No quarto ele lacrou Ela chega São quase dez Muito bem É desta maneira E cuida da cidade Eusébio Está um brinco Está um brinco Quem mora no Alphaville Pergunta ao prefeito De Calcaia Não tem casa em Calcaia não Para o prefeito Mas ele foi morar lá Nada contra Até porque a qualidade De vida do Eusébio É espetacular Se os outros quiserem O Roberto Cláudio Pode ir para lá Tem lugar para todo mundo Alphaville é lindo Então é para lá que eu vou Não para o Alphaville Porque não tem grana Sou um pobre coitado Eu vou para o ranchinho A pedir para o meu amigo Grande prefeito A Silon E grande médico também Ele guarda o ranchinho lá para mim Que seja baratinho Que eu faça uma reforma Eu vou morar lá com a Júlia Cheirinho Até os dias da minha vida O dia Fim da minha vida Ela lá cuidando de mim Pronto Herança que eu vou deixar para ela Mas é para lá que eu vou Para o Eusébio E aqui é a Rádio Povo CBN AM 10 10 10 10 10 10 Renilson Dá as opiniões Com qual você fica Renilson Olha eu não vou ficar Com nenhuma opinião Sabe por quê? Porque o torcedor do Fortaleza Defende o dele Será também No meu entendimento No clássico No próximo final de semana Tem que sair um vencedor Eu não estou torcendo para o Ceará Nem para o Fortaleza Mas tem que sair um vencedor Porque o empate será ruim Para os dois Saindo o vencedor O vencedor vai para 17 pontos E dá uma aliviada Na classificação Na pontuação Da tabela do campeonato Vou torcer para sair o vencedor Ceará ou Fortaleza Passa adiante Homem Marro Da expectativa dos torcedores Você fica com qual? Aqui agora Homem Marro Eu fico aqui Com aquele de branco Que disse É eu gostaria que o Ceará ganhasse Mas vai dar empate Aí o outro disse É eu queria que o Ceará ganhasse Mas vai dar empate É o pior resultado Inclusive hoje Eu estive dialogando De maneira assim Com o Bi Bola de Ouro no ar Ele estava via telefone Eu disse olha O pior resultado Para o nosso futebol Dois empates Esses são resultados horríveis Dois empates Nós temos seis pontos Vai na matemática Bi A Bi Você está falando de Marmelada? Não Bi Bi Bola de Ouro Eu não estava falando É porque eu estou contando A história que houve há pouco Do Toque Esportivo Que ele comanda Ele está curtindo A virose do Ah curta a virose Fica bom Bi Fica bom rapaz Aí disse Você está pensando em Marmelada? Não estou pensando em Marmelada Mas faça as contas aí E ele é bom de matemática E não estou pedindo para ninguém Chegar, chegar e falar assim Tem bala? É, é, é Tem que ganhar uma Tem que ganhar uma E tem que perder outra Pois é Então Você está demoníaco Dois empates O futebol cearense perde Quatro pontos Perdendo quatro pontos Sabe o que pode acontecer? E para o buraco Os dois Passa adiante Do tatu? Do tatu Do tatu Na verdade Bate Ele enterra Pronto Tudo bem Deixa eu ficar aqui pertinho de você Fica Fica A pisadinha já está ali Substitui amanhã O Silveira Que vai tomar conta da gente Aqui Tá E de modo que ela está ali Vendo como é que o Silveira faz Para ela fazer a partir da manhã Sim O grande Silveira Que é o nosso assessor aqui Ele É quem cuida da gente aqui Tá Aqui dentro A partir da manhã Ela rapidinha ali Ligeirinha Da nada Ela linda não Mulher bonita Meu Deus do céu Então ela que vai cuidar da gente Vou deixar você aqui Que você está demoníaco hoje Tá Eu vou vindo por aqui O cachimgantar com a malião Que a perna está É dura Mas vamos lá Juninho Que xadá Eita Meu Deus Ele falou no trem bala ontem Com o GB O Gerson Barbosa Deu uma entrevista Parecia que ele tinha dormido A tarde toda Sérgio Ponte E foi da coletiva ontem Leomar do Marinho Esteve lá Conferiu Passa adiante Foram 42 partidas Desfalcando o Ceará Mais do que um campeonato brasileiro Inteiro Mas depois de nove meses fora Juninho Que xadá Voltou a entrar em campo Foram pouco mais de 15 minutos Diante do Internacional No último sábado Eu fiquei um pouco decepcionado E não poder ajudar a equipe No momento que foi preciso Mesmo sabendo Das minhas limitações Mas eu também fiquei muito realizado De poder estar ali no campo Mesmo não sendo ainda aquele Juninho Mesmo não conseguindo fazer O que eu quero O que eu posso As memórias ainda são boas Com a chegada de Juninho Um ano atrás O time comandado ainda por Lisca Arrancou E escapou do rebaixamento E Juninho contribuiu Com boas participações E até gols Como esse Contra o Atlético Mineiro Foi nessa partida Que o Meia se machucou E o que chamou a atenção Foi o tempo de reabilitação Que teve a previsão Revista várias vezes O próprio jogador Chegou a divulgar Que seriam apenas 20 dias fora Esse ano Chegou a procurar especialistas De outros estados E somente esse mês Está finalmente recuperado Nunca tive nenhum problema Com ninguém do departamento médico Só que Eu estava buscando Uma coisa Que talvez aqui no clube Eu não estava tendo Apenas isso Não tive Tanto que até hoje A gente conversa Eu vou lá Faço o que tem que ser feito Entendeu Se houve alguma questão pessoal Da minha parte Não foi O tempo perdido Ficou para trás Sábado Tem Clássico Rei Jogo que Juninho Nunca disputou E por isso Já se coloca Até a disposição De Anderson Moreira É um jogo Histórico Então Acho que qualquer jogador Aqui do estado Sonha em jogar Um Um Clássico Rei E comigo não é diferente Mas Se eu For Solicitado no Clássico Eu espero Poder entrar E poder fazer a diferença Muito bem Falou, disse, disse, falou Falou e disse Faltou dizer Algo mais Quem tem culpa No cartório Porque ele disse Procurou Um especialista Também não disse De que Do quadril Da perna Da perna Do joelho Do pé Do cotovelo Então falou E que não tem Nada contra o departamento Médico Até hoje Doutor Henrique Eu não quero ficar Decepcionado Com você Meu amigo Até hoje O departamento Médico Não foi claro Não foi claro Por que as pessoas Não são claras Transparente O Juninho Tem isso Isso E isso E pediu Para ir Com especialista Tudo bem Por conta dele Nada contra Agora Oito meses Sem jogar Suscita dúvida E ele está pronto Ou não pá Porque ele entrou Em seis minutos Ninguém viu Ele em campo Mas ele quer jogar Homem mau Você daria Interpretação A esse texto Bucólico dele Como Parcelia de Homem mau E dúbio Deixou muita coisa No ar Não tem nada Contra o departamento Médico Nem foi perguntado Isso Certo Mas você saiu daqui E foi Um cidadão Que nem médico É Lá Não é equipe Múlti Mas não é médico Lá no interior Paulista Certo Eu sendo Você devia ser Mais verdadeiro Você devia ser Verdadeiro Contar o que foi Que houve Porque você parou Oito meses Você está ou não está Contundido Estava ou não estava Contundido O departamento aqui Não teve Evidentemente força Para te curar E teve que ir para lá Para pegar um cara Que nem médico é Porque você não falou a verdade Rapaz Fala a verdade Homem eu estou para dizer Jogou seis minutos Não Você entrou seis minutos Para olhar para a torcida Você não pegou nem na bola Você não pegou nem na bola Quer saber uma coisa Valmir Está onde? Está em Tichadá? Está em Tichadá né? Você mandou Foi um abacaxi Para o Ceará Esse búlgaro Passa a mirada Meu Deus do céu Ele é pau E muito pau Renilson a versão dele É essa Combina com a tua Ou entra em choque De colisão Contigo Renilson Acho que o Valmir Não mandou o problema O Tichadá foi muito importante Para o Ceará O ano passado Ajudou o Ceará A permanecer na Série A Do Campeonato Brasileiro Com relação ao jogador Ele disse que foi procurar Uma coisa que não tinha no Ceará O especialista lá Problema de quadril dele Que não tinha no Ceará Não, mas ele não falou em quadril Não, mas todo mundo sabe Que a doença dele era essa Não, ninguém todo mundo sabe não O próprio departamento médio do Ceará Já falou Que a doença do Tichadá Era quadril O que? O departamento médio do Ceará Falou Pelo menos essa informação Que eu tenho Há muito tempo E quase todas as entrevistas Foi citada Qual o problema do Tichadá? Quadril Foi lá para São Paulo Que ele já tinha feito um tratamento Com esse especialista Lá em São Paulo Em Bragança Paulista Quando ele estava no Bragantino Então ele foi procurar O especialista É porque não tinha no Ceará Foi o que ele falou Diz Fui atrás de uma coisa Que não tinha no Ceará Fui atrás de um especialista E ele acrescentou mais o seguinte Que não passou aí na entrevista Mas ele deu a coletiva Não me sinto 100% Sinto desconforto Tenho dores Quero chegar a ficar zero de dor E zero de desconforto Então não vai ficar Me permita Não vai ficar Sou eu que vou responder? Oito meses Ele não ficou Pergunta para ele O discurso está muito bom Não sou eu que vou responder Seu discurso está ótimo Foi ele que falou Então não estou 100% Não estou isso aí Eu vi seu discurso Eu estou ouvindo a sua leitura A entrevista coletiva que é teu Ora barra agora O que é que eu tenho a ver? Ele não vai rogar O que é que eu tenho a ver? Ele não vai rogar O que é que eu tenho a ver? Vê o que você disse aí Ele não vai rogar não Foi ele que falou Mas vai ver que é caralho Olha o que é Vamos lá Eu tenho a ver que eu tenho a ver que o meu senhor No horário das 8h às 17h, rua Érico Mota 1295, Parque Elândia, antigo Galpão do Raio. Para participar, traga RGCPF e a entrada custará R$ 5,00. Participe e ajude as crianças cearenses.